Música Arma por bolo, tô contra, acredita que acessa a paixão De uma hora pra outra, me segura doce com meu coração Não dá mais, me aceita, você é bipolar Qualquer um tempo você morre, depois minha só Pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar, pelo seu lindo olhar E agora tava cega, apaixonada, enlouquecendo Nossa minha cilada, vem lá me metendo É verdade o que todos dizem, você é maluco, a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Já tem ido com as suas amigas É verdade o que todos dizem, você é maluco, a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Já tem ido com as suas amigas Tô aqui no relento do seu apartamento Não sei dar, você é bipolar Ao mesmo tempo você morre, depois minha só Pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me levar, pelo seu lindo olhar Eu tava cega, apaixonada, tava enlouquecendo Nossa minha cilada, vem lá me metendo É verdade o que todos dizem, você é maluco, a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento É verdade o que todos dizem, você é maluco, a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento É verdade o que todos dizem, você é maluco, a pirada fingida Até a próxima